Caixa de Brinquedo Deve ser astronauta Me leve com você O fogo que estiver subindo o ar Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta me leve com você Chegou a hora de abrir a roda Batendo palmas, bater também o pé Mão na cabeça, mão na cintura Uma rodadinha abaixados ou em pé Quem é? O foguete vai subindo o ar Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta me leve com você O foguete vai subindo o ar Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta me leve com você Chegou a hora de abrir a roda Batendo palmas, bater também o pé Mão na cabeça, mão na cintura Uma rodadinha abaixados ou em pé Que beleza lá em cima deve ser Que beleza lá em cima deve ser Que beleza lá em cima deve ser